Na sua primeira edição, você também foi meio que perseguida com o Jorge, não é assim? Qual foi o pior casal de convivência? Não foi o casal, vou falar pessoas. Pessoas, sim. Simone e Gretchen. O que elas fizeram comigo de fazer pirracinha, de imitar minha voz, a ponto de fazer eu chorar. E tudo implicava, eu andava na casa, eu ia ter câncer. Eu tava de biquíni, era um problema. Tudo que a gente fazia era um problema. Eu respirar era um problema. Quando a gente fazia o transporte pro outro estúdio, pra fazer as provas. Sempre tinha, eu lembro que uma vez elas cantavam uma musiquinha, bem de infância, assim, sabe? E era pra mim a parada. Uma coisa que foi, essa foi ao ar, foi o dia que todas elas saíram, que a Gretchen falou não fico aqui com gente vagabunda. E era eu. Não me retiro. É melhor. Ótimo, sabe por quê? Não, eu não vou sair mais. Então nós vamos sair. Obrigada. E aí, todas se levantaram. E se empuleraram, assim, num quadradinho, assim, num corredorzinho. Sabe? A troco de nada. E o problema é que todas elas iam na onda, tu entende?